A perseguição se deu quando a dupla avistou a viatura do Gói e saiu em fuga, pilotando esta moto pela travessa Rodrigo Otávio no ponte. Mas não deram sorte, a via não tinha saída e logo foram abordados portando esta arma tipo garruncha de fabricação artesanal. Você que estava com arma, João? Era, mas não era minha não, irmão. De quem arma? Rapaz, eu não conheço o rapaz não. Hã? Não conheço o rapaz não. E essa moto, você que andava pilotando? Não sei pilotar nada dele aqui, do rapaz. E o que vocês pretendiam fazer com essa moto, essa arma aí? Rapaz, nós fomos atuados em flagrante, a gente não roubou mentir e falar a verdade. Então não era, não pode mentir não. A gente roubou, não roubou mentir. A arma estava com você? Estava, sim. Você adquiriu ela onde? Não, eu peguei com o rapaz, mas ele tinha deixado lá no chão, eu peguei escondido dele. Aonde foi e quem era esse rapaz? Não, o nome dele não sei quem foi, não, eu peguei no chão, não roubou mentir. Aonde foi o local? Lá embaixo, como é o nome do João Viana. Policiais não quiseram se pronunciar e após Jorge Anildo confessar um assalto, a guarnição saiu em diligência e conseguiu localizar a vítima, uma estudante que teve o celular subtraído na ação. A moto usada no crime não tem registro de roubo. O comparsa que pilotava tem iniciais JW com 17 anos. A dupla mora no bairro Bela Vista e foram apresentados na delegacia do 2º DP no campo de Belém.